É eu, eu sou o nar do gás lá da minha mãe, né? Como eu disse sempre nisso, eu tenho minha mãe, sempre tem a tua respeito, sua mãe, seu pai, rapaz. Eu fico primeiramente em Deus e sua família. Bem, gente, eu vou falar aonde que eu estudei a minha infância aqui em Ceanó. Eu estudei no colégio estadual Itacirina Bittencourt. E eu estou aqui, é óbvio, eu estou aqui que agora ela na época não foi a minha diretora, sabe? Mas hoje ela é a diretora dessa cambada de criança, moça, rapaz, que tem aqui hoje, né? Eu estou aqui com a excelentíssima diretora do Itacirina. Diretora, eu estava presenciando essas apresentações, gostei, viu? Isso aí, vocês sempre têm essas apresentações de teatro, essas brincadeiras que vocês fazem aí? Sim, é uma atividade cultural que está, assim, fazendo atividades sobre a consciência negra, sobre o preconceito, né? Que dia 20 agora é o dia da consciência negra. Então nós fazemos atividades alusivas a esse tema, né? Teatros, danças, poesias, poemas, fazerem as crianças refletirem sobre esse tema e sobre o preconceito. Porque apesar do momento que nós fecharmos os nossos olhos, eu não consigo ver aqui a nossa diretora, se ela tem a cor branca, a escura, tudo interessa, pessoal. Você aí que acha que a cor mais escura é melhor que você, ou você é melhor, ninguém é melhor que ninguém, não, não é verdade? Verdade, nós temos um grupo de professores, funcionários aqui que fazem um trabalho maravilhoso, que é o grupo Nereia, tem a sigla CERD, que é um grupo que se reúne uma vez por mês e eles trabalham sobre os temas e as diversidades. E este projeto que hoje se realizou aqui é sobre o tema consciência negra, que é sobre o preconceito, sobre a coordenação destes professores. É, eu não tenho preconceito em nada. Professora, eu fiquei sabendo, parece que tem um filme que vocês fizeram também, daqui uns dias nós vamos apresentar no cinema, é verdade? Pois é, nós estamos com uma produção dentro da literatura, que é sobre a coordenação da professora Maria Dalgiza, o ensino médio do terceiro ano, dedo noturno. Eles produziram o Alto da Compadecida. Então, esse filme tem a duração de uma hora e dez minutos e vai ser apresentado no Cine Teatro Cianorte no dia 5 de dezembro para todos os alunos da escola. É uma produção dos alunos da nossa escola. É, mas eu vou vir aqui, gente, fazer outra matéria a respeito deste filme. Eu mostro um pedacinho para vocês que vocês vão lá assistir, viu? Vai ser bom. De quando a gente conversa sobre isso? Eu vi que tem dois... Ah, ah, angol... Ah, ah, angol... Angolando? Angolando. Obrigado, diretora, que eu vou ver se eu acho esses angolando aí, tá? Isso. É, eu estou quase, eu achando... Pera, 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 tem um alunço aqui, né? Como é que é a sua graça, o seu nome? Nicole. Então, eu não estou cuspindo em você, não, né? Não. Nicole, que sério você estuda aqui no Itacelina? Quinta C. É, quinta C. Quinta C, ah, que bom. Enfim, já aconteceu. Você tem preconceito de conflito, não? Não, inclusive, tem uns angolando aqui, estou por aqui. Ah, então, vamos lá, vamos, vem comigo, vamos ver se você acha esses... É, é, achei, achei. Está aqui, está. Olá, pessoal, nós estamos aqui no Brasil, mas por intermédio da nossa visão, nossos veículos, está aqui com nós, como é que é o seu nome? João. João, o seu? Sofia. Sofia, para quem não conhece, é, Angola, vocês é de? Nós estamos no continente africano e do país de Angola. É, africano? É. Lá, a língua que vocês... É, faz, né? É, a língua dela deles é igual a nossa. Eu quero dizer assim, é, a língua que vocês falam é português. Português oficial. É, o português oficial. Vocês falam mais, é, mais diferente pouco com a gente, não é verdade? É. Fala assim, Clube do Burka. Clube do Burka. Aí, gente, está vendo que show? E me diz uma coisa, vocês perceberam aí que é questão de preconceito, vocês têm muito preconceito, o pessoal tem muito preconceito, vocês têm preconceito de cor, cores. Não, preconceito existe no ser humano, mas eu não tenho preconceito contra ninguém, acredito que também nunca presenciei alguém tendo preconceito contra a minha pessoa ou contra a minha cor. É, eu acho, particularmente, eu acho que o preconceito é a gente mesmo que faz o preconceito, não é verdade? É. Porque eu, a partir do momento que você me aceitar assim, lindo, como eu sou, assim, ó, não é verdade? Você vai me achar bonito, bacana, né, igual você não interessa. Ó, se eu fizer assim como eu fiz na diretora, ó, não dá pra saber se é a cor que não interessa, bicho. O que interessa é que está aqui dentro, ó, aqui no coração, põe Deus na sua vida, não é verdade? É. E vem cá, quem sabe, é que eu tava com alguma música angolando, lá que eu nunca ouvi música angolando, tem uma música de sucesso, né, Landa Vila? Ai, nós soubemos, ai, eu vou cantar uma música gospel, ó. A gospel, é um pedaço dela. Cacule, 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 cacule. É, cacule é? Cacule, cacule. É melhor que Jesus, Jesus é de todas as cores, de todas as raças. E você, bicho, vai te cantar que agora nós vamos tomar o café.